Os investimentos para combater os efeitos econômicos da pandemia já chegam a 10% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. De acordo com o ministro da Economia, medidas como auxílio emergencial e o SAC do FGTS ajudaram o Brasil a retomar o crescimento. O aumento do consumo de alimentos e a indústria da construção civil aquecida mostram que o Brasil está em forte recuperação, segundo afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, esse final do ano, a economia brasileira está sendo realmente empurrada fortemente e ela está reagindo bem. O cenário atual do país e o futuro econômico após a pandemia de Covid-19 foram o tema de videoconferência online, com a participação do ministro. Segundo Guedes, os investimentos para o auxílio emergencial e as medidas de apoio aos estados já representam quase 10% do PIB brasileiro, que é a soma de tudo que é produzido no país. O ministro afirmou ainda que o Brasil segue a agenda de reformas, como a administrativa e tributária, e que com isso a retomada do crescimento será consistente. Tem toda uma agenda de destravar os investimentos. Nós precisamos destravar esse horizonte de investimentos. Os juros já estão lá embaixo.